campus usp leste estou de novo aqui na usp leste realmente alguém se esforçar para entrar nesta faculdade vale a pena o lugar é muito legal vem comigo vamos dar uma volta na usp de novo tá bom já vim para a usp leste como eu mostro aqui no mapa você está aqui é do ladinho do parque ecológico e da Ayrton Senna você pega o trem no braço ou no tatuapé do tatuapé são três extrações rapidinho tá aqui ó sai do tatuapé o gerugular os pilés duas estações legalinha que vai para Calmon Viana com muita qualidade e aqui é uma estação usp leste que foi feita basicamente só por causa da universidade a gente sai do trem lá da CPTN a estação usp leste e pega essa parte toda arborizada muito verde e aqui aqui já é a universidade muito gramado muita paz é muito bom fazer uma faculdade na universidade no lugar deste e que não falte verba né e então aqui a estação saindo da estação tem essa bela área verde aqui que a plataforma para para ir para a USP leste então realmente é uma universidade localizada num lugar maravilhoso né muita paz muito verde sem poluição e vale a pena o esforço e o merecimento depois de cursar uma universidade em um lugar tão bom grandes e edifícios muito gramado é muito a prazer e como a gente sabe que engana bobo que foi diminuir o preço do combustível mas com verba do ICMS já foi dito vai gerar uma falta de verba para educação transporte saúde então é um período difícil mas que a gente sabe que tudo é cíclico que vai passar né em detrimento ao grandes lucros da Petrobras né que continua tendo seus lucros com o preço do preço do combustível de acordo com o mercado internacional e aí fica faltando verba aqui para educação né vamos ver a estação muito bonita foi feita só para a universidade investimento de uma uma época saudável né é muito bonita passar na portaria lá ou me identifica é legal passei na identificação lá é obrigatório apresentar o carteira de vacina da outra vez não me pediram mas quanto tempo vem aqui uns dois meses três sei lá e essa é a entrada então é muito muito legal aqui com a minha amiga na biblioteca às 11 horas me adiantei veio rápido eu saí acho que eram oito e pouco lá do jabaquara subi de bicicleta peguei o metrô peguei balde ação na Sé peguei o trem e aqui 10 horas e essa é a planta da e na faculdade você está aqui que é logo a entrada e tem toda a identificação aqui e aqui logo esse primeiro prédio que o 13 é a biblioteca onde eu encontro a qual esse belo pátio aqui é muito legal aqui do lado que eu mostro que já é Ayrton Senna e o parque ecológico do rio Tietê do lado de lá mas não tem acesso que eu saiba e é isso e até tem uma plaquinha aqui é o caminho do bosque belas palmeiras gozar essas palmeiras a faculdade tem confirmar a data já tem uns 20 anos deve ter sido transplantado essas palmeiras que elas são muito grandes para já estarem dessa as árvores até pode ser que já cresceram na rua do bosque agora as palmeiras são muito grande para ter só 20 anos e eu sede não trouxe minha garrafinha d'água preciso achar uma água aqui e esse prédio à esquerda então é a biblioteca e ali o refeitório mais um prédio admin de aulas né de classes aqueles lá embaixo e aqui se não me engano é o refeitório que eu vi da outra vez acessou a wi-fi o eduruan usp.br e lá o estacionamento o nome na verdade aqui é Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo USP Leste EAC sejam bem vindos ah não aqui são os auditórios tem que ter uma lanchonete que eventualmente pode estar usada auditório verde auditório vermelho auditório azul o modelo de um vitral aí na frente o início da concretização foi em fevereiro de 2005 e esse é uma placa em homenagem aos pioneiros e essa placa de em fevereiro de janeiro de 2010 tem o nome de todos que participaram do projeto alguém me diz tão florida na primavera tá chegando né falta um mês ainda 20 dias 20 alguém me diz que que árvore é essa será IP essa é a mais florida tem outras mas essa tá bem florida aqui no estacionamento ao lado da Ayrton Senna já tá um mormaço bem quente mais uns a parte de estacionamento aqui nas estações de exercício uma amoreira cheia de amora procurando umas madurinhas aqui pra comer toma enorme aqui mas não tá tão madura né legal né aqui é a biblioteca o lobby de entrada tem a administração que é a direita e a biblioteca lá no fundo é uma bonita arquitetura essa universidade aí na faculdade de sexta-feira eles fazem lanchinho no fim da aula e aqui estão trazendo canjica 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 já tô comendo um pouquinho almocei aqui na USP e nem filmei meu almoço né eu comi uma ovo rolete isso aqui é uma sala de aula onde minha amiga terá aula agora às 14 horas e é isso e é isso matando a aula matando a saudade de uma aula esse é um é um edifício só de várias classes é muito bonito arquitetura um prédio muito iluminado né e tem esses murais aqui sete e vinte amigo da onça esse tipo de pis quem tem fobia de altura não consegue passar aqui por aí embaixo é o outro pis e tudo ajuda a dissipar luz né e tudo ajuda a dissipar luz né arrumadinho com todo o capricho para cada luna canjica e 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